Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia, espero que com vocês também. Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com mais informações sobre Assassin's Creed Origins, que nessa data, hoje, dia 2 de junho de 2022, recebeu o tão esperado, o tão aguardado patch da nova geração, trazendo pela primeira vez nos consoles novos 60 frames ao game, deixando o jogo mais fluido, deixando o loading mais rápido. Nós, inclusive, fizemos uma live na manhã de hoje, foi muito bacana. Conseguimos aproveitar bem o game, ver o que mudou, e realmente o game ficou liso que nem quiabo. Tá muito bom, estamos rejogando, e se você ainda não baixou, vai lá, aproveita e baixa. Acontece, pessoal, que foram aproximadamente 3 GB de atualização, e só para uma pequena mudança, como a questão de FPS, não fazia muito sentido. E realmente, pessoal, encontramos novos arquivos na versão de PC, contendo algumas informações a respeito de Aya, a respeito de Amunet, Cleópatra, e eu acredito que por serem arquivos novos, estejam nos dizendo claramente que há conteúdo novo chegando para o game por esses dias. Peço por gentileza que encaminhe esse vídeo para a galera que você saiba, sabe, que curte o game, que gosta e tal. E se não deixou o like, deixa também que ajuda a nós, tá bom? Bora para o vídeo. Então vamos lá, pessoal. Eu falei para vocês recentemente em alguns vídeos, mostrei, inclusive, aqui no canal, que nós tínhamos lá na Steam, na página da Steam, algumas informações que foram adicionadas recentemente com o nome Amunet. Vocês estão vendo aqui na tela, é a mesma tela que eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, claramente nós temos informações novas sobre a personagem. Até então, nada está confirmado pela Ubisoft, tudo o que nós vamos ver aqui, tudo o que a gente está vendo, são indícios apenas, mas eu acredito que com tudo o que está acontecendo, tudo o que está sendo revelado, mostrado, vazado, logo a Ubisoft vai revelar também, de maneira oficial, quais são os seus planos para Origins. Bom, dito isso, com a atualização de hoje, nós já demos uma fuçada nos arquivos, inclusive, quero agradecer ao maninho Michael, do canal Lexars Games, que me deu uma força também, mostrou, mandou os arquivos. E, galera, uma nova pasta foi adicionada dentro do game, e dentro dessa pasta, dois novos arquivos. Abrindo esses arquivos, saca só, velho, tem muitas referências, muitas linhas, citando Amunet, citando Aya também, né? Se são a mesma pessoa, mas, enfim, tem a citação para os dois nomes, né? Como também Cleópatra. Eu vou mostrar para vocês algumas das linhas que nós encontramos. Veja só que curioso. Aya e Bayek acordam. Depois, Aya no templo. Isso aqui são todas as linhas que nós encontramos, tá? Aya e Bayek na casa do vidente, da vidente. Aya fala para Cleópatra conhecer César, o que é estranho, porque, realmente, eles já se conhecem. Não sei se vai ter algum flashback, alguma coisa do tipo, não sei. Mas estava aí dentro desse arquivo novo. Aya encontra uma rachadura. Se encontre, né? Conheça aí o contato da Aya. Pode não parecer nada. Ou até mesmo pode não ser nada, entendeu? Só que, na dúvida, eu estou trazendo aqui para vocês, porque eu achei muito estranho aparecer essa pasta nova e dentro dela conter citações, né? Da Aya e da Amunet. Sem contar que, depois, em uma atualização, algum update rápido que a Ubisoft fez, meu, os arquivos sumiram. A pasta sumiu. Se eu reinstalar o game do zero, não aparece mais aquela pasta 32, pessoal. E quem tinha a pasta 32, né, depois da atualização, quando abre ela, não tem mais arquivo nenhum. Isso por quê? Porque a Ubisoft, algum erro aconteceu, tá? Na inserção desses arquivos, que a galera geral, quando a atualização saiu, não tinha mais como acessar o game. Ele ficava travado nessa tela que vocês estão vendo aqui. Penso eu que, para corrigir esse problema, eles fizeram alguma atualização rápida, algum hotfix, né, que eles falam lá, que foi até imperceptível para a gente. Mas fato é que sumiram com os arquivos. Sorte a nossa que nós tínhamos feito um backup da pasta para poder mostrar e provar para vocês que esses arquivos existiram. Pessoal, essa tela, ela está nos revelando, está nos dizendo, né, que nós teremos uma versão trial do game para a galera testar. Tipo, final de semana gratuito, saca? E qual outro jogo que, pós atualização de 60 frames, também teve um final de semana gratuito? Odyssey. E logo depois disso, anunciaram o crossover em Odyssey, o crossover com Valhalla, né, e o conteúdo extra de Odyssey. Então, assim, eu acho que essa tela não era para estar aparecendo para a galera, mas já está aparecendo, né. E, então, nós teremos, presumo eu, um novo final de semana para o Origins, para a galera que não tem o game testar. Embora, eu sei que vai sair no Game Pass e tudo mais, mas pode ser um trial aí focado para a galera da Playstation, não sei, entendeu? Mas fato é que vai aparecer, tá? Provavelmente vai aparecer, não é fato não, não sei, não posso dar certeza, né. Provavelmente vai aparecer, mas se for como Odyssey, então sim, chegou o patch de 60 frames, vão colocar um trial para a galera testar, quem ainda não tem e não tiver o Game Pass e tal, e depois anunciar conteúdo novo. Repito, na Steam, tem arquivo novo de história citando o Amunet, nos arquivos novos de atualização de hoje, citam Aya, citam Amunet, como eu mostrei para vocês. E para mim, cara, honestamente, eu não tenho mais dúvidas, tá? Algo novo está para chegar em Origins, aparentemente focando em Aya. Não posso afirmar, mas se os arquivos afirmam por mim, né. Se qualquer nova, né, qualquer nova informação surgir, eu vou estar fazendo um outro vídeo mostrando para vocês também, sem falta, tá? O que você acha disso tudo? Faz sentido para você? Você acha que realmente tudo isso aqui é indício de coisa nova? Ou, sei lá, Ubisoft pirou, endoidou e está jogando o nome da Amunet e da Aya para tudo quanto é arquivo aí à toa? Eu acho que não. Conta para mim a sua opinião, beleza? Lembrando que na descrição e no comentário fixado, eu vou deixar um link para você conhecer, né, HQs do universo Assassin's Creed vendidos no Brasil por precinho da hora. Vai lá, caso você queira se aprofundar na lore da franquia, as HQs é o que tem para nós hoje, beleza? Então vai lá, prestigia também, conheça e vamos debater sobre a lore que é muito bom. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, 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 tchau.